Com milhões de pessoas a iniciar as férias do verão, multiplica-se por toda a Europa o cenário de quilómetros de filas nas autostradas que têm como destinos as distâncias balneares. Exemplo disso, nas portagens de Luco e de Meri, que dão acesso à capital croata de Zagreb, as filas de automóveis ultrapassam os 4 quilómetros. Um pouco mais a norte, na Áustria, a partir deste sábado, os viajantes da Alemanha não podem sair da autostrada austríaca à 10, na província de Salzburgo, para escapar aos engarrafamentos. Segundo as autoridades, a medida tem como objetivo minorar a poluição. O porta-voz da localidade de Salzburgo, Franz Wieser, garante que foi criado um gabinete inter-organizacional para decidir que tipo de medidas devem ser tomadas para manter o fluxo de tráfego. O início das férias de verão em muitos cantões suíços tem causado longas filas no túnel de Gortar, no centro do país. As pessoas chegam a esperar mais de duas horas para poderem atravessar. O que é isso? O que é isso? Obrigado.